Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Cacá. E no vídeo de hoje nós vamos falar da Boxe Nari Saad do mês de agosto. E aí, vamos lá? Então, gente, a Boxe chegou tem três dias e eu vim trazer pra vocês, tá? Não usei nada, não testei. Ela chegou dessa forma aqui. Tá? A revistinha. Com um folhetozinho, um cartão e os produtos. E assim, gente, eu gostei muito da caixinha, tá? É... Vem um produto de... Vem uma esponja, tá? Da Madame Creme de esfoliação. Tá, gente? É uma esfoliação a seco. Eu ainda não testei nenhum produto da Madame Creme. Vou testar. Também veio a água micelar da Natura Cronos. E ela limpa a pele, remove maquiagem e hidrata por até oito horas. E é para todos os tipos de pele. E é assim, eu nunca usei água micelar da Natura. E... Conheço os produtos da Cronos. E vou testar. Também veio um creme de vitamina E da The Body Shopping. Tá? É um creme em gel. Tem um cheirinho super suave e agradável. Eu sou suspeita. Eu gosto muito dos produtos da The Body Shopping. Também nunca usei um hidratante. Vou testar e falo para vocês. E também um shampoo da Santa Pele. E ele tem 100ml. Ele protege e controla o frizz, tá, gente? Ele é essencial para todos os tipos de cabelo. E o shampoo, o condicionador também, fios leves e hidratados, tá, gente? E o último produto, não menos importante, é um óleo pós banho. Livre de parabéns. Como veio nessa embalagemzinha aqui, mas ele vazou um pouco, tá, gente? Ainda não abri. E eu também vou testar. E... Deixa eu sentir aqui o cheirinho dele, já que ele tá vazando. Mesmo, né? Ele tem um cheirinho diferente. É um cheirinho meio forte, mas não é nem doce, nem... É um cheiro diferente. Ele tem cheiro de bronzeador, sabe? Olha... Gente, eu não gostei muito, não. Não gostei muito, não, tá? Mas, enfim, eu vou testar o produto com um pouco mais de... 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 Grudência, até pra eu poder falar pra vocês, ok? E foi isso, gente. O vídeo, ele é super rapidinho e curto. Só mesmo pra... Mostrar os produtos da Uau Box. Na área, sabe? Do meio de agosto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.